Olá irmãos e irmãs em Cristo, aqui é o pastor Paulo Júnior e eu tenho um importante pedido a fazer a você. Você está vendo o que essa pandemia do coronavírus está causando em todo o mundo e também aqui no nosso país. Milhares de pessoas estão morrendo, o vírus continua se espalhando e parece que agora o número nos Estados Unidos chega a quase 150 mil infectados. O presidente Donald Trump estendeu o isolamento social até o dia 30 de abril, então isso é muito preocupante, muito agravante. Nós ainda estamos também em quarentena na maior parte dos Estados do Brasil e nós começamos a ver que isso vai trazer muito colapso financeiro e econômico. Fala-se de demissão em massa, fala-se de desemprego, de inflação, pode faltar alimento para os pobres, emprego. As pessoas vão ter dificuldade de saudar suas dívidas, pagar os seus aluguéis, pagar os seus funcionários, vão ter dificuldade de cumprir os seus contratos. Talvez nós estejamos diante de uma crise sem precedentes, que não só vai trazer morte, dor, sofrimento, mas também miséria, pobreza. E também parece que os nossos governantes estão tendo muita dificuldade de tomar suas decisões. Há muita informação, há muita confusão, muita especulação. Sabe-se ainda muito pouco dessa peste a fundo e de todos os males que ela pode causar. E o Ministério da Saúde aqui no Brasil acredita que os picos desse surto vai se dar aqui no Brasil nas próximas semanas, nessa e na semana seguinte. Em razão de tudo isso, irmão, em razão das grandes consequências, das devastadoras consequências que a nossa nação pode sofrer, porque diferente dos Estados Unidos que tem uma economia gigantesca, um sistema de saúde bem avançado, nós temos aqui ainda muita dificuldade, nós temos ainda muita pobreza e acreditamos que se essa epidemia se espalhar nessa proporção, nós teremos muita dificuldade depois nos recuperarmos. Em razão de tudo isso, eu quero convidar você a orar conosco, pelo Brasil, pelas nações, das 8 às 9 da noite. E eu gostaria de estender esse pedido, além da nossa igreja, para você, irmão em Cristo, que está me vendo aqui em todos os estados do Brasil, para você, irmãos, que estão vendo além das fronteiras do Brasil, vamos iniciar um período de oração pelo Brasil, pelas nações, começando hoje, dia 30, terminando no domingo, dia 5 de abril. 7 dias de oração, vamos estar orando, das 8 às 9, do dia 30, hoje, segunda-feira, até o dia 5, domingo. Vamos nos reunir no mesmo horário, 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília, das 8 às 9, das 20 às 21 horas. Se você não pode nesse horário, não tem problema, ore no horário que você puder. Eu acredito que, nesse momento, uma das maiores ferramentas no combate contra essa praga, essa tragédia, são nossas orações. E porque está escrito, muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Nós cremos sim, irmãos, há muitos prognósticos ruins para o Brasil, mas nós acreditamos que isso pode ser mudado através da oração, que Deus pode ter misericórdia do Brasil, através da igreja, da oração, da intercessão da igreja. Por isso, vamos orar, vamos pedir a misericórdia de Deus para iluminar nossos governantes, para cuidar da faixa de risco que são os idosos, para Deus ter misericórdia dos mais pobres, para Deus sustentar os irmãos, para que a fé não esmoreça, para que Deus use isso para purificar a igreja e, quem sabe, trazer um avivamento entre nós. Enfim, esse, dentre tantos outros alvos, serão os nossos alvos essa semana. Os alvos detalhados e específicos vão ser colocados aqui abaixo no vídeo. Você vai poder ver e vai poder estar orando por cada um desses alvos. Então, mais uma vez, eu quero convidar você, hoje, a partir de hoje, dia 30, das 8 às 9, até dia 5, domingo, vamos orar para que Deus intervenha, para que Deus estenda a sua mão sobre nós e use de misericórdia. E eu vou usar um texto para isso, muito conhecido de vocês, que está no 2º Livro das Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Deus aqui faz uma previsão. Então, caso haja, em razão dos seus pecados, uma tragédia acontecendo, se vocês se voltarem para mim, voltarem o rosto para mim, em arrependimento sincero, em quebrantamento de coração, se humilhando, confessando os pecados e rogando a minha misericórdia, eu os atenderei, eu os livrarei, eu estenderei minha mão e sararei a terra, ou seja, trarei livramento das tragédias que vierem a cometer vocês. Vamos crer nessa promessa, vamos orar para que Deus, segundo a sua soberania, segundo o seu poder, Ele intervenha. Vamos descansar. O Senhor há de agir no seu tempo, segundo os seus propósitos, e agirá baseado na promoção da sua própria glória, no avanço do seu reino e em conformar o seu povo à sua imagem. Confie no Senhor, descansa nas suas promessas, já já isso tudo vai passar, e teremos uma nova igreja, purificada, santa, cheia do Espírito Santo, madura, com a sua fé afiada como nunca. Deus abençoe, eu espero você hoje, dia 30, 8 horas, das 8 às 9, estendendo até dia 5, domingo, das 8 às 9. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.